Deixa ela vir. Por que desse jeito? A gente tá fazendo essa filmagem, ó. Esse é o Rui, e aí o Dendê tão aqui. E ele tá mostrando pra eles. É, que eles também, apesar de eles mexerem com o cão, eles escorrem sobre psicologia canina. Foi nítido a gente ver isso, né? Tão aprendendo um pouquinho aqui. Então o que que eu fiz? Ela chegou aqui, desesperada. Aí eu falei, eu vou apresentar o Máximos pra ela. Como é que eu fiz pra apresentar? Ele veio, eu já virei a bunda dele, ela veio automaticamente. Ela não fugiu. Ela fez o quê? E cheirou. Pronto, cheirou? Agora vem cá. Pronto, ó. Segura ela. Ó, deixa ela vir, deixa ela vir. Solta ela. Isso, ó. Ó. Vem. Aí o que que eu faço? Junto, Máximos. Vem. Junto. 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 Vamos. Ó. Isso. Vou deixar ela ser cheirada. Ó. Pronto. Essa é a forma correta. Ela cheirou a bunda dele, ele cheirou a dela. Ó lá. Lambeu. Agora vamos sair e andar. Vem. Máximos. Ó. Vamos sair e andar. Pronto. Acabou. Apresentamos dois. Ó. Ela quis cheirar. Só que assim. O que que a gente sempre frisa? Façam com cão que vocês sabem que você tem total domínio. Como a gente faz, é um Hot Valley de um ano e meio. Que eu posso chegar, se eles entrarem aqui sozinhos, o Máximos dilacera. Do contrário, ele vem, põe a mão, deixou cheirar e agora ele pode passar. Entenderam? A mesma coisa do Anidani. Ó. Deixa cheirar. Ó. Isso. Pronto. Um doce de cachorro. Tranquilo. Olha o rabo. Lembra? Posição corporal. Olha as orelhas. Olha o arqueamento de cabeça. Por quê? Ele sabe que ele tem... Ó. Rabo. Posição do corpo. Cabeça baixa. Peito pra dentro. Ele sabe que ele tem que ser submisso. Aqui o líder sou eu. E ele se submete. Pronto. Máximos. Aqui, ó. Senta. Fica. Pronto. Fica. Tem que ficar e acabou. Agora o seu Rui pode vir? Vai lá e passa a mão nele. Sem problema. Pode passar. Isso. Aí você quer? Ó. Pode dar. Ele pega devagarinho. Isso. E se você falar pra ele. Deita. Faz assim. Manda ele sentar assim. Máximos. Ó. Deita. Faz assim. Não. Senta. 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 E deita. Isso. Premia. Muito bem. Entendeu? Não. Deixa ele. Deixa ele cheirar. Vai cheirar ela. Presta atenção. Olha a diferença. Tá vendo agora? Ela já ficou mais tranquila. Mas ó. Ah. Ó. Eu tenho que mostrar pra ela. Ei. Não. Se ela começa. Medo. Ei. Pode confiar em mim. Para. Não tenha medo. Aqui eu domino. O que ela faz? Pronto. Ó. Máximos. Vem aqui. Sempre. Ei. Ei. Toma. Sentado. Vem. Isso. Não. Sentado. Vamos. Isso. Muito bem. Pronto. Você não deixa ela se esconder. Você pode, por exemplo, se ele for cheirar e eu não quero, ó. Isso. Muito bem. E eu entreponho os dois. Pra dar segurança pra ela. Aí ó. Aí ela fica tranquila. Olha. No total. Entendeu? Aí quer ver se ela tá bem relaxada? Toma. E comeu. Não. Não quer? Ele quer. Toma. 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 Pra receber todas essas instruções que vocês estão tendo. Pra vocês verem. Um cachorro de grande porte. Um de pequeno. Junto. Sem problema nenhum. Nunca tinham se visto. Estão chegando aqui pra deixar. Eu vou e a Dona e o Danil. É. É totalmente diferente você ter um controle do cão. E você consegue fazer uma socialização, sociabilização com os cães muito mais fácil. Fechou? Gostaram? Nossa. Prenderam um pouquinho? Fantástico. É isso aí. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo Cantadeiros Cães. Então o temperamento dos cães é seu fundamental. Por isso que eu tenho isso. Essa é a nossa criação. Nasceu aqui. Meu. Ali. Todos que vocês vão. Nasceram aqui. Então é temperamento. É escolha genética. Isso começa aí. Primordial. Aí depois vem a parte de treinamento também. Que aí ajuda mais mil por cento. Mas o primordial é você ter um bom temperamento. Uma boa escolha genética. E aí o resto vai ser consequência. Vamos lá pra vocês verem. Porque a nossa. A outra lá. Aliás. A nossa. Gente. Já pagamos a destiladora. A única coisa que ela conseguiu fazer. Sentar e dar patinho. Mais nada. Puxa gente. Só que aí vocês andam no peitoral. Aqui nenhum cão vai ser no peitoral. Peitoral pra mim pode jogar fora. É a primeira coisa que a gente tem. Dove um pouquinho. Eu falo pra você. Seu Rui. Não empurra. Aí eu toco e você. Você vem sem medir. Empurra. Empurra. Deixa eu ver aqui assim. Cupei. Cupei. Ah. Porra cupei. Não empurra. Aí eu falo. Não empurra. Aí eu vou. E você é forte. Agora eu falo assim pra você. Não empurra. Vem. Aí você vem e eu dou um. Aí eu falo. Ô Sérgio, machucou. Então não vem. Aí eu falo. Rui. Ô Sérgio. Aí eu falo assim. Então para. Aí você fala. Tá bom. Entendeu? Vem cá. Vamos lá que vocês vão. Pra lá no. No burin. Aí sim. É o barquinho dele. E nele. Vem cá, Faru. Toma. Vem aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Faru. Vem cá. Vem aqui. Vem lá. Tá curioso com ela. Hã? Tá curioso com ela, assim. Ele quer chegar a ela. Vem cá. Pode passar. Pode fazer o que você quiser. Sim, ó. Pode fazer o que você quiser. Pode vir aqui, Rui. Pode abraçar. Deixar ele. Pode fazer o que você serve. Pode agachar. Pode abraçar. Abraça ele. Dá um beijo. Pode abraçar. Esse é o rei. Ele fica na merda da minha casa. Ele que tava ali formando. Aí eu acabei me levando de volta. É, pode entrar. Pode fazer o que você quiser. Esses daqui são meus xodóis. A minha filha fala que é meu. É. É o rei dela. É uma. Ela era agressiva pra caralho. Eu ganhei de um cara. Ele comprou do Rio de Janeiro. Pacou 10 mil. Ela triturou uma border collie. Pegou o pai. O pai dele. Agora. Mãe. Ah, mãe. Pode fazer o que você quiser com ela agora. Olha isso. Esse aí, ó. Pode abraçar, beijar. Sobe em cima dele. Pode subir em cima dele. Sobe. Pode sobe. Abraça ele. Aí. Pronto. Não é possível. Não é possível. Ah, não. Não é que você é meu bebê. Sobe aqui. Ai, que pelo gostoso que ela tem. Fala que você é meu bebê. É meu bebê. É meu bebê. É meu bebê. Vai lá fazer carinatinho. Vai, pronto. Pode abaixo. Pode abrir. Brudos. Ele estava com 62 quilos. 62? É. Me derrubou. Aí. Oh, Ramona. Desce. Ramona. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. É aquela folgada. Dê carinha aí. Olha. Filma só ali, Rui. Monta no Brudos. As pessoas às vezes... Vou montar. Segura aí, Bruno. Vai. Abraça ele agora. Isso. Vamos, Brudos. Agora eu sou o Brudos. Olha. Brudos que é um carneirinho. Ai, que pelo gostoso que você tem. Agora, monta o CT. Oi, o CT. Monta no Brudos. Não. Pode montar aqui. Não. Vem cá. Não. Por quê? Você tem medo? Não. O que é que é? Receio? Ai, que que é isso? Esse é só... A mais invocada, na verdade, é ela. Ele, eu ponho crianças em cima dele, ele se joga de barriga pra cima. E olha. Você tá sentindo cheiro? Agora, olha. Você viu a reação dos outros? Olha a reação dele. Ai, burro. Sobe aqui. Brudos. Brudos. Você jamais já conseguiu fazer isso com a chute. O que é isso? Ela pegar e ficar frio. Fio, Fio. Faz assim. Ele chama. Chama ele assim. Faz assim. Sobe aqui. Sobe. Vem, sobe. Opa. Vai, pesado. Vem, sobe. Fio, vem. Fio, sai. Aí, passou. Muito bem. Dá beijo, dá beijo, Nilson. Não, que lindo. Dá um beijo. Aí, viu? E você? Você também tem? Ai, amor. Você é todo cheio de querer tocar o teu coitadinho ali. Ele também tem a toalhinha. É a mais carenta, não é ela? É, carente. Olha lá, ela já vai se entregando. É isso aí, Rui. Gostou? Gosto. Nossa, eu já tinha conhecido o caninho. Ó, você já entregou o cachorro, já tinha conhecido o caninho desse nível. Eu já transportei mais de dois mil cães. Ó, pera aí. Tudo que é creche, caninho. Presta atenção no que vocês estão ouvindo. Graças a Deus, como a gente vê que o nosso trabalho é diferenciado. Eu já transportei mais de dois mil cães por todo esse país aqui. Eu nunca vi um caninho que chegasse perto do daqui do Sérgio. Fantástico. É isso que a gente agradece e é isso que faz a gente crescer cada vez mais e continuar na luta e na batalha. Olha, os mimimi, que são 0,02%, 1% que tentam avacalhar, eu já não vou dar mais atenção, porque não merecem. Eu vou dar atenção para pessoas que querem aprender, querem conhecer, como o Rui, a Idemir, que em meia hora que estão aqui no caninho, tenho certeza que aprenderam muito sobre psicologia canina, sobre como lidar com cães e já amam cães. Agora, então, os pitbulls, os hotviles, que eles tiveram contato com o meu hot, estão tendo contato com meus pitbulls e estão vendo que, realmente, é temperamento e criação e, literalmente, adestramento. A psicologia canina funciona muito. E só para vocês terem uma ideia, nós temos um hotel lá em São Paulo, além de fazer transporte de cães, nós não aceitamos nenhum cão que tenha bull no nome. Por quê? Porque nós tínhamos o maior medo. No entanto, olha, com um adestramento correto, olha como é que eles ficam. Maravilhoso. É isso aí, gente. A gente só tem a agradecer sempre, principalmente ao Papai do Céu lá, que nos abençoa sempre, nos orienta e, logicamente, com muito conhecimento, técnica e metodologia, que é o trabalho que a gente faz aqui. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao Mundo Portadeiros Querem. Certo? Isso aí, Sérgio. Valeu. Foi um prazer. É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa sorte. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito lindo trabalho. Você não tem ideia de quanto a morte. Você vai estar amanhã, viu?